Sabe esses dias E que horas dizem nada E você nem troca o pijama Preferia estar na cama O dia, a monotonia Tomou conta de mim É o tédio Cortando os meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto Afora a vida passa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra lembrar-me desse tédio Vejo um programa Que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem Pois pra mim tanto faz Já tive esse problema Sei que o tédio é sempre assim De tudo piorar Não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto O tempo voa Já fora a vida passa E eu aqui na soa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra lembrar-me desse tédio Eu já tentei de tudo O que é isso? 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 Please remember what a man should mean In the takes you leave behind We stood still We all stood still Still stood still We're standing still We're standing still The screens shut down There's no reply The lifts all falls And the radar fades As the countdown stalls The televised cracked up The buildings froze up The system choked up What can we do? Please remember to mention me In the takes you leave behind We stood still We all stood still Still stood still We're standing 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 still Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos, onde os carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras, os carros passam Contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedras nos sapatos, onde os carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras, os carros passam Nas ruas tem cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma Você não vê a corria Tudo errado mas tudo bem, tudo quase sempre como sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus atos, se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras, os carros passam Tudo errado mas tudo bem, tudo quase sempre como sempre quis Sai da minha frente e agora eu quero ver Não me importam os seus atos, se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras, as ruas passam Por ruas tem cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma Você não vê a corria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música Oh, here she comes Watch out boy, she'll chew you up Oh, here she comes She's a man eater Oh, here she comes Watch out boy, she'll chew you up Oh, here she comes She's a man eater Oh, here she comes 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?